Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Sexta-feira, 12 de junho, agora são exatamente 11 horas da manhã e nesse momento a nossa bolsa está em queda de menos 1,6% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,01. Ontem as bolsas no mundo inteiro caíram forte devido ao medo dos investidores com uma possível segunda onda de contaminações pelo coronavírus. Foram registrados novos casos em vários estados americanos durante o processo de reabertura da economia. Já na Europa, hoje as bolsas se recuperam, apesar da produção industrial na zona do euro ter recuado 17,1% somente no mês de abril. Senhores, nesse momento as ações da Cambuci são negociadas a R$ 4,30 com uma alta de 4,8%. Para quem ainda não conhece, ela é uma multinacional 100% brasileira, é gestora das marcas esportivas Penalty e Stadium. Eu estava olhando e a empresa tem excelentes fundamentos. Ela tem uma margem líquida de 11%, um ROI de 29%, a empresa tem uma dívida pequena e o valor das suas ações antes da pandemia eram negociadas lá na casa dos R$ 9,00. Então, no valor que elas estão sendo negociadas hoje, teria um potencial de valorização de mais de 100% para retornar àquele patamar de antes. Eu achei a Cambuci uma empresa bastante interessante para a gente conhecer e também colocar no radar de investidor. Outra ação bastante interessante para a gente colocar no radar é da B3, que está sendo negociada a R$ 49,55 com uma queda de menos 2,4%. É claro que essa não é uma ação barata, porém ela tem excelentes expectativas para crescimento. Eu estava lendo que no mês de maio houve um aumento de 124% de novos investidores pessoas físicas na comparação com o mesmo período do ano passado e isso deve impactar de forma positiva no lucro da B3. A empresa tem excelentes fundamentos e a equipe do BTG Pactual enxerga o preço-alvo para as ações em R$ 58,00 ao final de 2020. E para a gente poder finalizar, nesse momento as ações da Positivo Tecnologia são negociadas a R$ 5,38 com uma queda de menos 7,2%. A empresa comunicou ao mercado no dia 9, terça-feira da semana passada, que vai recomprar 6 milhões das suas ações que estão em circulação no mercado. Esse processo vai durar um ano. Adriano, isso é bom ou ruim? Na minha opinião, isso é muito bom porque sinaliza que a empresa tem dinheiro em caixa e que também ela está enxergando que as suas ações estão baratas em relação às expectativas para a empresa no longo prazo. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Eu quero deixar um abraço para o Joelson Trindade, para o Lázaro Andrade, que é de Salto, São Paulo, o Acácio Pereira, o Geovane Luiz, que mora aqui na minha cidade, Serra Espírito Santo, o Nivaldo Pereira, que é de Monte Carmelo, Minas Gerais, o Rafael Marques, pediu um abraço para o nosso amigo Pelicano, que é lá de Interlagos, São Paulo. Rapaziada, dia dos namorados hoje, vamos fazer uma graça com a nega véia. Eu já fiz uma surpresa para a minha, você pode até conferir aqui e pode servir até de sugestão para você também fazer algo parecido ou igual e publicar aí nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Então, feliz dia dos namorados aí para todos os casais e bons investimentos, galera!